Só novidade? Só novidade, a partir de agora é só novidade, só novidade pirã! Vou te botando, 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 vou te botando! A novidade é muito safado e quer brincar de pique tá! Perto dessa balanceta gostoso, perto dessa balanceta gostoso, porque tá gostoso, porque tá gostoso! Perto dessa balanceta gostoso, perto dessa balanceta gostoso, porque tá gostoso, porque tá gostoso, porque tá gostoso! Eita, a metade dos bailes, só no delongue! O DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda! Vou te socando, botando, socando, você grita rindo com o vote! VOTE BOTA VOTE BOTA